Sombra, boa tarde aos amigos, estava com saudade aí de fazer o programa, das boas risadas, mas hoje não é dia de risada não, por volta das 14 horas teve o sepultamento lá do nosso querido Rei Pelé, que jogou 19 anos de forma ininterrupta no Santos, foi o trabalho mais difícil que eu tive na carreira Sombra, porque envolvia muita coisa, eu não tive o privilégio como o RG teve de ver o Pelé jogar, mas dos meus 26 anos de carreira eu convivi 17 com o Pelé quase que mensalmente, o Pelé vinha muito a Santos, acompanhava o Santos de perto e criou um vínculo e por tudo que ele representava, me recordo da primeira entrevista que eu fiz 97 com ele, tremia mais do que Vara Verde, então foi muito difícil Sombra, desde a chegada do Corpo em Santos na madrugada de domingo, desde a notícia na quinta, a chegada do Corpo eu já estava trabalhando, inclusive até pedi permissão para o Sombra para fazer freelance para uma emissora do estado do Rio Grande do Sul e desde a chegada do Corpo e eu acompanhei tudo isso aí, cara, tem cenas que acho que não vão sair jamais da minha mente, a saída do corpo do vestiário que é dos hábitos, o Portão 4, para a colocação no centro do Gramado, a chegada dos familiares e o que mais me tocou foi hoje na hora que ele saiu do Corpo da Vila, a Vila, que foi o palco dele, 282 jogos, 282 gols em 219 jogos, mais de um gol por partida e Sombra, talvez eu pudesse ficar calado, mas acho que se eu fizer isso, Sombra, eu não vou ficar feliz comigo mesmo, cara. Falam tanto em que os ídolos do Brasil têm que ser reverenciados, cara, nenhum penta campeão mundial, cara. Tetra campeão mundial teve um, porque representou a Federação Paulista, que foi o Mauro Silva. E jogador que não jogou no Santos, o Marcelinho Carioca teve? Teve. O Neto teve? Teve. Mas esses jogaram no Santos. O único jogador que não jogou no Santos, que foi no velório do Pelé, cara, foi o Emerson Sheik. Eu não estou aqui para julgar onde devia estar a cada um. Mas o Cacá recentemente deu uma entrevista, falou que os ídolos não são reverenciados. Eu acho que faltou um pouco isso. Mas se faltou isso, Sombra, sobrou o amor daqueles que compareceram. Tinha gente com camisa do Corinthians, do Flamengo, de tudo quanto é time de São Paulo. Parabéns ao presidente de São Paulo, o Júlio Cazares, que foi um gentleman, esteve lá. O Palmeiras mandou o vice-presidente, o Corinthians não mandou ninguém, o Flamengo não mandou ninguém, e os outros times, ninguém mandou ninguém. Mas para a gente ficar aqui lamentando as ausências, vamos exaltar o Pelé, que é o grande nome da modalidade. O futebol é muito por causa da arte do Pelé. Mesmo depois de 40 anos que o Pelé não joga, compareceram 230 mil pessoas na Vila Belmiro em 24 horas de velório. E foi muito difícil, viu? Foi muito difícil, porque... Eu vou falar algo aqui que eu vou tomar porrada, mas eu não vou deixar de falar. Não estou dizendo que o Santos não vai voltar a ser grande. Mas ali, com a morte do Pelé, cara, pelo menos a sensação que eu tive, daqui a pouco o RG vai externar a sensação dele, e o RG vai poder falar melhor do que eu, porque o RG vibrou com o gols do Pelé. Eu vibrei com fintas e com vídeos de VHS e links de YouTube. O RG viveu aquilo. Mas eu fiquei com aquela sensação assim, cara, que estava indo embora o maior baluarte, o maior nome de um Santos vitorioso, de um Santos maior do mundo, de um Santos duas vezes campeão da América, de um Santos seis vezes campeão brasileiro, de um Santos que ganhou oito paulistas em 11 anos, de um Santos que teve o artilheiro do Campeonato Paulista 11 vezes de forma ininterrupta. E desculpa, cara, não é querer ser saudosista, não. Não é o Santos que não vai ver isso, é o torcedor do Santos. Ninguém mais vai ver isso. O cara vai ser 11 vezes artilheiro do mesmo campeonato. O cara vai marcar 300 gols no estádio do time que ele é mandante, e ter mais gols do que partida. O cidadão marcar 1.091 gols com a camisa de um time só e jogar 19 anos no mesmo clube. Então eu fiquei com a sensação de, primeiro, de uma frustração de algo que eu não vi. E isso eu me frustro mesmo. Desde pequeno eu sempre falei, eu tenho uma frustração na vida. Tenho duas, né? Uma eu digo, não ter sido jogador de futebol. Graças a Deus meu filho está tirando um pouquinho dessa minha frustração. Eu não quero passar essa responsabilidade para ele. Mas no fundo é uma alegria, porque é uma frustração que eu tive. Eu não fui jogador de futebol. Ah, joguei campeonato de quarta divisão e como júnior. Nunca joguei um campeonato de primeira divisão, nunca joguei um campeonato de segunda divisão. Jamais. E a outra frustração é de não ter visto aquela era do Pelé, que em 15 anos ganhou tudo. Então a sensação que eu tive quando aquele caixão estava saindo hoje, e aí eu fui aos prantos e tentei te segurar, e só no carro que eu me soltei, e estou segurando agora de novo, foi de algo que eu não vi, mas que nunca mais vai acontecer, Sombra. Nunca mais vai acontecer. Desculpa aí se eu fui prolixo demais. Não, imagina.